E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos ao canal Boot Pessoal, seu canal de tecnologia. Então pessoal, hoje eu vim trazer mais um alerta para vocês sobre um aplicativo da Mi Band 2 que se chama Mi Band Master. Ele é um aplicativo que tem a mesma função da Mi Band Tools que eu já fiz alguns vídeos anteriores, muito legais. A Mi Band Tools é paga e a Mi Band Master não é paga. Acredito que eles estejam em fase de teste e essas coisas, mas por enquanto não é seguro baixar a Mi Band Master. Por quê? Quando você sincroniza ela com a pulseira e tal, para de funcionar o Mi Fit, para de funcionar o Mi Band Tools, não sincroniza mais com o Mi Fit. Você só consegue usar o Mi Band Master. E não adianta desinstalar, configurar outra conta, tentar colocar em outro aparelho. Ele meio que inutiliza a sua pulseira somente para você usar a Mi Band Master. Acredito que é porque eles estejam em fase de testes e seja algum erro do aplicativo, mas fica um alerta aí para vocês. Eu vou até mostrar alguns relatos aqui para dizer que eu não estou mentindo. Eu vou entrar aqui na Google Play e vou mostrar alguns comentários. Algumas avaliações de algumas pessoas. Vamos lá. Aqui, olha. Não desemparelha o meu Mi Band 2. Nunca mais deixa ligar a banda ao Mi Fit. É uma burla? que coisa. É... O único que funciona... O Mi Fit não funciona mais. Por favor, não atrapalhar muita... Tem pessoa elogiando aqui, mas tem muita reclamação falando que não emparelha mais com o Mi Fit. E não adianta mais você fazer alguma coisa. É... E aí fica um alerta aí para vocês. Tá bom, pessoal? Tenta... Não... Não... Instalar esse aplicativo aí. Mi Band Master. Vou desinstalar ele aqui agora, antes que dê merda. Valeu, pessoal! Falou! Ó, e se gostou do vídeo, dá like, se inscreve no canal e ajuda a gente a crescer aí. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Tchau!